Eu vou comentar o IPCA de setembro, índice de preço ao consumidor de setembro de 2014. Esse índice de preço ao consumidor variou 0,57, todos vocês sabem. Nesse 0,57, nós tivemos contribuições tanto dos preços livres quanto dos preços monitorados. Particularmente, os preços monitorados tiveram uma oscilação de 0,4%. No ano, o preço monitorado já acumula 3,72% e, em 12 meses, 5,31%. Parte das explicações dos preços de monitorados se deve ao movimento de reajuste dos preços de energia residencial, que subiu no mês 1,37%. Lembrando que, no mês passado, já tinha subido 1,76%. E, acumulado neste ano, de 2014, energia residencial já acumula alta de 13,19%. Nós também observamos reajustes em passagem aérea. Por dois meses consecutivos, passagem aérea tem um reajuste acima de 10%, ou seja, 10,16% em agosto e, agora, em setembro, 17,85%. Contudo, acumulado no ano de 2014, as passagens aéreas acumulam uma redução de preços de 24%. E, acumulado em 12 meses, uma queda de 4,9%. Carnes, dentro dos itens de alimentação e bebidas, que teve uma variação positiva em 0,78, depois de três meses seguidos de deflação, as carnes tiveram um aumento, que vocês sabem, 3,17%, contribuindo para o aumento de produtos do grupo alimentação e bebidas de forma relevante. É bom que diga que, no caso da carne em particular, nós estamos num período de entre safra, nessa fase de confinamento, engorda, coincidindo com o período de seca, e isso acaba elevando o preço unitário dessa engorda, o custo sobe, e, ao mesmo tempo, você tem também aumento de demanda externa pelo produto. Contudo, uma série de outros produtos, substitutos, como frangos, ovos e aves, ou, independente da forma como você olha nos grupos, dos substitutos da carne bovina, vêm apresentando um comportamento benigno neste ano. Para se ter uma ideia, o frango, seja em pedaços, seja inteiro, teve alta em setembro, vocês têm esses números por aí, eu posso passar, mas acumula uma alta dentro do ano, muito abaixo do IPCA, por exemplo, o frango inteiro este ano acumula uma queda de 0,67%, mesmo com a alta de 1,18% em setembro. Então, é um produto substituto da carne bovina que vem tendo um comportamento muito benigno para a população em geral. Diversos outros produtos da alimentação dos brasileiros, que estão na mesa dos brasileiros, apresentaram, e vêm apresentando um comportamento muito benigno, e apresentaram deflação no mês de setembro, como é o caso do tomate, batata inglesa, feijão, óleo de soja, açúcar, em geral. Outros produtos da mesa dos trabalhadores brasileiros, mesmo que venha apresentando alguma alta em setembro, como é o caso de frutas, farinha de mandioca, entre outros, apresentam um comportamento muito benigno neste ano. A farinha de mandioca é um produto importante para um grupo significativo de consumidores no Brasil, apresenta uma queda este ano de 26,54%. No geral, o que nós observamos, portanto, também é que os preços no atacado, os IGPs, IPAs, em geral, que estavam ali no campo da deflação por três meses seguidos, apresentaram um movimento em torno de zero, podemos dizer assim, continua com um comportamento muito benigno, e esses preços no atacado também devem ajudar no controle da inflação ao consumidor nos próximos meses, particularmente outubro, novembro e dezembro. No geral, apesar desse movimento observado em setembro de alta, particularmente em alimentação e alguns outros itens, como energia habitacional em geral, nós observamos que, e essa é a expectativa nossa, essa é a expectativa do mercado, que continuamos com a avaliação de que os últimos três meses deste ano têm um comportamento melhor do que os últimos três meses do ano passado, na média, de sorte que a inflação converja para dentro das metas anunciadas no ano de 2013. O último Focus, divulgado essa semana, na segunda-feira, tem uma previsão de 6,32%, e precisamos aguardar, mas, de qualquer forma, o que é muito importante é esse quadro da inflação estar dentro das metas anunciadas no ano, apesar desse movimento em setembro. Cada ano tem uma característica, tem tido no Brasil uma característica um pouco diferente na estrutura de comportamento do IPCA. Se vocês observarem, o ano passado o IPCA começou alto, acho que 0,86, 09, não me recordo bem, e foi caindo até junho, julho, 0,03, alguma coisa assim, e voltou a subir este ano, ele começou baixo, subiu em março, caiu mais fortemente em junho para julho, teve esse movimento agora de pico e tem um movimento de queda mais acentuada de outubro para dezembro. Lembre-se que a inflação em dezembro do ano passado foi 0,92%. Então, nós vamos substituir essa inflação por inflação prevista, não só por nós, mas pelo mercado bem menor que essa. É sazonal a inflação neste período, ter este movimento. É um comportamento típico, particularmente por conta de alguns produtos da alimentação associado a proteínas, que tem a ver com o período, como eu falei, de entre safra, seca, em geral, como é o caso da carne, é importante dizer que tem outros substitutos, a população precisa ficar atento a isso. Também é importante dizer que diversos itens, e eu faço questão de enfatizar isso, do dia a dia, da mesa do consumidor brasileiro, estão apresentando, no mês de setembro, deflação, queda significativa de preços, como é o caso que eu citei, de tomate, batata, óleo, feijão, são produtos muito importantes da mesa dos consumidores brasileiros. A gente trabalha com alinhamento de expectativa do mercado, com as projeções em alinhada com o mercado, em alinhamento com o mercado, portanto, acho que a inflação, essa é a avaliação que a gente tem de hoje. Assim como, é bom destacar, assim como a inflação, ela ficou acima das expectativas no mês de setembro, em vários outros meses, ela fica abaixo das previsões e das expectativas. Então, a gente até costuma dizer que, na média, nós, economistas, acertamos, por mais que tenha esses desvios de previsão mês a mês. Então, da mesma forma que me parece que o foco para outubro é 0,50, pode vir uma surpresa para baixo, pode vir um valor menor que esse. Se vocês observarem, nós tivemos dois movimentos mais intensos de reajuste de preços, que é carnes bovinas, no caso, e que deve acomodar mais na variação mês a mês. O segundo são passagens aéreas, dois meses seguidos de aumento, 10,16 e 17,85, mesmo que, dentro do ano, esteja em deflação. Então, o reajuste que vier a ter não deve ser dessa magnitude, é menor. O terceiro é o ciclo de reajustes do calendário de energia residencial, que está vencendo o ciclo agora de reajustes. Mês após mês, esse reajuste tem sido cada vez menor. Só para ter uma ideia, no mês passado, o reajuste de energia elétrica foi 1,76 e, este mês, 1,37. Então, ela já acumula 13,20, 13,19 nesse mês. Então, está fechando o ciclo de reajuste de energia elétrica. E isso faz com que o mês, particularmente, a partir do mês de novembro para dezembro, esses itens de energia elétrica e energia residencial caem mais acentuadamente, assim como outros itens de proteína, têm uma elevação menor de preço do que teve. Então, movimentos de elevação menor, manutenção de deflação de alguns itens, de alimentos, os IZPs e os IPAs com bom comportamento, indicando que vários outros itens de livres devam ter um comportamento mais benigno nos próximos meses, faz a gente acreditar que a inflação converja para dentro das metas anunciadas. Eu acho, por exemplo, uma situação importante para destacar é que a inflação de alimentação e bebidas, por exemplo, neste ano, mesmo que esteja em movimento de alta agora no item, por conta de carnes, em setembro, ela está sendo menor do que foi nos dois últimos anos, o que é um bom indício de bom comportamento da inflação para a população brasileira.